Quando a mente irracional é inundada pela emoção, uma das formas do cérebro pensante agir como administrador é amortecer os sinais enviados pelo núcleo emocional cerebral. É como um pai que impede um filho impulsivo de pegar uma coisa e o manda, em vez disso, esperar o que ele quer. As ligações entre as duas áreas no cérebro são o centro das batalhas e dos tratados de cooperação entre coração e mente, sentimentos e pensamentos. Quer saber mais? Então me acompanhe na série sobre inteligência emocional.